Ganhe até R$ 35,00 por cada amigo convidado. Se você está precisando ganhar um dinheirinho extra, e quem é que não está precisando nesses dias, nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar dinheiro aqui no aplicativo TikTok. É bem simples, basta você mandar o seu convite para outras pessoas, podem ser amigos, familiares e pessoas que você não conhece, você vai ter a possibilidade de ganhar um dinheiro extra aqui no aplicativo. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas de como fazer para conseguir isso. Antes da gente continuar, deixe na descrição o link do lançamento do smartwatch Come P16, uma promoção super interessante ali na AliExpress. Clica no link e dá uma olhada. Então eu estou aqui com o aplicativo TikTok Lite aberto, na descrição estou deixando também o link para você colocar o código e já começar ganhando R$ 5,00. Basta você copiar o código e colocar aqui na parte de baixo. Você consegue ganhar até R$ 35,00 por cada amigo que você convida. E é bem fácil, você vem em convidar, você pode convidar tanto pelo WhatsApp, nos grupos do Facebook, Telegram, Signal. Tem também aqui outras opções de aplicativos que você pode convidar as pessoas para entrar no aplicativo e você ganhar R$ 35,00 por cada pessoa. Às vezes você pode dizer, mas já tem tanta gente, a maioria das pessoas já tem o código, já está no aplicativo, já ganha dinheiro e você pode pensar que não tem mais espaço e não tem mais como ganhar dinheiro. Na verdade, muita gente já está usando o aplicativo, mas também tem como você conseguir ganhar dinheiro. Eu vou te dar uma dica aqui. Você vem em convidar, vamos selecionar aqui o WhatsApp, colher um contato. Ao invés de você somente mandar aqui essa imagem, essa tic bônus e com esse texto aqui, o que você pode fazer? É uma dica para você conseguir algo a mais que é um diferencial das outras pessoas. Tem esse aplicativo aqui chamado Canva. Você pode baixar e utilizar para fazer artes gratuitamente. Para mostrar para vocês, eu criei aqui uma arte. Ganhei R$ 35,00 convidando amigos. Ao invés de você mandar aquela imagem do TikTok Lite, você faz uma imagem aqui. Fiz uma aqui só para mostrar para vocês de exemplo. Baixa ela, copia o link do seu código para a pessoa abrir e você já ganhar a comissão. E aqui você coloca e manda para a pessoa. Tem muita gente que vai ficar interessada, quem ainda não conhece. E vai clicar aqui no teu link. Vai ser encaminhado lá para o TikTok Lite. Você vai ganhar a sua comissão. Se essa pessoa assistir os dias aqui que é necessário, você vai ganhar R$ 35,00. E a pessoa também vai ganhar por entrar no aplicativo. E também quando ela começar a mandar os convites, ela vai passar a ganhar o seu dinheiro. Para você sacar o dinheiro, é bem simples. Você seleciona o valor, vem em sacar. Escolhe aqui um banco, eu já fiz o cadastro do Pix. E coloca sacar agora. Ele vai ser enviado para a sua conta. Então é isso aí pessoal, fica aí a dica. Você pode também mandar em grupos. Se você tem um canal no YouTube, pode pegar o seu link e coloca na descrição. Para as pessoas clicarem. Existem muitas formas de você conseguir tirar um dinheiro aqui no TikTok Lite. Para te ajudar um pouco a vir um dinheiro a mais. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima. E aí